Assassin's Creed Shadow está chegando e quase que todo dia eu leio comentários me perguntando se eu ainda acredito que o jogo vai dar bom, se depois do que aconteceu com Star Wars Outlaws minha fé num Shadows bem otimizado foi abalada. E sim, galera, é inegável. Não só a minha, mas eu acredito que a esperança de muita gente foi abalada e não pouco, né? Já que não dá pra responder todo mundo, eu acho que nesse vídeo vai ficar bem claro o que eu penso a respeito disso e principalmente o estado atual em que a Ubisoft se encontra, cara, ao meu ver, né? Particularmente, eu gosto muito dos jogos da empresa, joguei muito do que eles fizeram lá no seu ápice, né? Há 10 anos atrás e hoje em dia o que eu ainda continuo jogando com afinco da empresa é a galinha dos ovos de ouro deles, Assassin's Creed, que desde 2007, cara, se tornou aí a minha franquia favorita, mas vamos ser sinceros, já deu uma estagnada e já não impacta mais como antes. Isso, galera, porque não há inovação, né? Não tem tantas novidades, coisas que nós nunca vimos sendo adicionados com frequência. Shadows, ele promete trazer inovações pra dentro da saga tecnologicamente e no gameplay também. Nós já fizemos um vídeo sobre isso mostrando coisas, né? Que o jogo tá trazendo pela primeira vez e tal, só que isso não acontece com frequência em vários jogos da empresa, né? No caso do Shadows, ele promete até o retorno de mecânicas que nós gostávamos e a Ubisoft abandonou ao longo dos anos, mas a verdade é que só jogando a gente vai ter a real certeza de tudo isso. Por hora, nós temos promessas, mas o que vale ao final disso tudo é só a execução. Bom, promessa não adianta, né? Coisa que, infelizmente, ao menos com jogos lançados recentemente, não tem sido algo muito bom e frequente. Aquela promessa de um jogo muito brabo 4A, né? E a entrega não tem sido isso. Bom, pessoal, vamos falar sobre isso, sobre algumas polêmicas e se isso realmente tem afetado a minha recepção ao novo título da saga Assassin's Creed. Pessoal, Assassin's Creed, né? O Assassin's Creed Shadows, ele começou pra mim com um grande hype quando ele foi anunciado. Depois esse hype acabou se transformando mais em uma curiosidade. Mas quando os conteúdos novos do jogo começaram a surgir, nossa, eu fiquei super animado outra vez. No entanto, hoje, após mais um lançamento conturbado como Assassin's Creed, ou melhor, como Star Wars Outlaws, eu, de fato, desanimei bastante, tá? Eu já comentei isso em lives e tal, mas eu sei que pouca gente assiste as lives, então o vídeo é pra isso, tá? Vocês me perguntam muito sobre isso. Obviamente, né, a gente continua a trazer conteúdos novos sobre o game, as novidades, o canal tem Assassin's Creed como um grande foco, tudo que for surgindo, a gente vai trazer, eu vou comentar aqui. Mas, particularmente, eu fiquei bem desgostoso depois do resultado que eu vi com Star Wars Outlaws, e sim, temendo que o Shadow saia do mesmo jeito. Eu digo isso, pessoal, porque, como vocês sabem, né, antes dos jogos serem lançados, no caso da Ubisoft, nós temos a oportunidade de testá-los por algumas horas antes do lançamento, dias antes, pra gente fazer o preview, né, um primeiras impressões. Quando eu testei o Star Wars Outlaws, cara, tem preview aqui, meu, eu achei o jogo muito bom, não tive problema nenhum, tudo tava lindo, liso, gostoso, sem problema, e eu achei que nós teríamos, sim, um baita jogo em mãos, né, pelas 3, 4 horas que eu testei ali. Quando o jogo saiu, nós fomos fazer a nossa primeira live aqui no canal, e cara, foi um desastre. Nós pegamos aí uns 4 bugs sinistros, né, de personagens enterrados no chão, a movimentação da boneca tava quebrada, as eliminações, a mão dela, em vez de pegar na cabeça do boneco, né, pra fazer a animação, pegava no ombro, ou seja, animações quebradas, os personagens que desapareciam, o jogo crachando, e eu definitivamente, eu não me senti feliz com o resultado, assim como muitos de vocês, e por isso, nós não trouxemos mais lives, né, até que o jogo esteja jogável de verdade. Então, já serve também aí, como uma resposta pra vocês que me perguntam sobre as lives do Star Wars Outlaws. Em seguida, a Ubisoft, ela até soltou uma atualização, e se envolveu numa polêmica gigante com isso, ao dizer que os jogadores que curtiram o game até aquele momento, teriam que começar um save novo, pós-update, porque se eles continuassem com o save anterior, poderiam ter problemas com ele, perder o save e coisa do tipo. Mano, esses jogos não são baratos, e nesse caso, quem pagou mais caro pra jogar mais cedo, se lascou, porque o seu save original jogado até então, poderá ser perdido, danificado, né, ou continuar bugado, se ele não começar um save novo. Galera, isso pra mim foi o ápice da desordem e da falta de comprometimento com o cliente. Há quatro anos atrás, galera, eu tô sendo muito sincero com vocês aqui, cara, há quatro anos atrás, vocês talvez vão se lembrar aí que nós tivemos o lançamento do... conturbado também, de Assassin's Creed Valhalla, né? Muitos jogadores perderam o seu save de horas, alguns desistiram do jogo, por conta disso, outros entraram em contato com a empresa e conseguiram reatar o seu save. Me lembro de inscritos que comentaram na época que, mesmo tentando contato, não tiveram retorno através do site e deixaram de jogar o game. Velho, foi um caos. E quando isso, né, se resolveu e tal, todo mundo pensou que, tipo, ó, ok, beleza, eles entenderam, aprenderam, e agora a gente não vai mais ter problemas com o save outra vez. Quatro anos depois, chega Star Wars Outlaws com um problema muito semelhante. Aí eu pergunto, o que me garante que Assassin's Creed Shadows possa ser lançado sem nenhum problema parecido ou, no mínimo, sem bugs severos como nós vemos no Star Wars Outlaws? Ontem, cara, ainda ontem, quem tava na live ontem de Warhammer viu, né? Um maninho entrou no chat comentando sobre Star Wars Outlaws do nada e ele falou, ele relatou pra gente que estava pra desistir de rodar o game porque desde que ele comprou ele não consegue curtir o jogo como se deve no PlayStation 5 por conta de bugs e problemas com o jogo fechando o tempo todo. Se você que tá jogando tá tendo esses problemas também ou não, comenta aqui, tá? Ou seja, mesmo depois da atualização pelo que ele tá contando, pelo que ele nos contou ontem, né? Jogadores ainda passam por problemas. Então sim, pessoal, respondendo a todo mundo que fica me perguntando sobre isso, né? Claro que eu tô com medo do Shadows chegar da mesma forma e se chegar por mais triste que pareça já não vai ser nem novidade, né? Eu sinceramente, galera, eu acredito que Assassin's Creed Shadows ele vai ser a última esperança, a última confiança da galera pra com a empresa. Se esse jogo falhar, se esse jogo não entregar uma experiência digna pros jogadores, se esse jogo não vender bem, eu não sei o que vai ser da Ubisoft desenvolvedora. É impressionante, mas quase que toda semana existe uma notícia negativa da empresa. É só pesquisar. Um dia a Ubisoft é acusada de usar bot pra promover o Xero. Outro dia a polêmica do Yasuke, que nunca termina. Depois polêmica de terem usado materiais de outros sem autorização no jogo. Reclamações por conta da Sweet Baby Ink dos Inferno. polêmicas internas da empresa envolvendo funcionários. Na sequência, acionistas pedindo que a direção, o Yves Glemo saia fora. Cara, não tem notícia boa. A empresa, a Ubisoft desenvolvedora, cara, ela tá queimada demais no mercado. E pior, aos olhos dos consumidores finais que pagam pra jogar um game que impacte, mas recentemente ninguém tem recebido isso. cara, falta isso. Falta impacto. Falta impacto. Eu acho que a última vez que a Ubisoft impactou a ponto de, na época, eu ver diversos sites elogiando, foi com Assassin's Creed Origins, que embora tenha mudado muito do que a gente conhece da saga até então, conhecia da saga até então, o jogo foi sólido, com um enredo fodido, um protagonista do caramba, ambientação surreal, e deu bom demais. Depois de toda a polêmica do Unity e com as baixíssimas vendas do Syndicate, era o primeiro respiro positivo que a empresa tinha desde então, mas depois, mano, caiu de novo, outra vez. Eu me lembro que a grande francesa era ovacionada na época de Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Black Flag, Splinter Cell, Rayman, o Prince of Persia, aquela trilogia, e hoje ela é conhecida pelas polêmicas, pelos erros, pelos bugs, pela má direção, e galera, hoje, todo mundo chama a Ubisoftalização dos jogos, que basicamente é pegar várias das suas franquias e jogo após jogo os tornarem mecanicamente semelhantes a ponto de mais cedo ou mais tarde enjoar os jogadores. Far Cry sofre disso até hoje. Assassins, ele inova em uma coisa ou outra, mais ultimamente, mais dividiu a comunidade em vários grupos do que o Neo. Assassin's Creed Odyssey e Assassin's Creed Valhalla são jogos muito legais num todo, mas refletem muito pouco do que Assassin's Creed foi lá atrás, sua base, seu core. Mudou muito, né? Poderiam ter criado novas IPs, novos jogos com ele, mas colocar o nome Assassin's Creed dá um peso a mais, né? e embora muita gente não goste e eu realmente entendo os motivos que fazem algumas pessoas não gostar dele, Assassin's Creed Mirage pra mim foi um jogo que me fez sentir jogando Assassin's Creed de novo por ter conseguido, né? Por ter trazido novamente toda aquela base antiga que eu aprendi a gostar lá atrás. Pergunto, Assassin's Creed Shadows vai ser mais Assassin's Creed ou mais um jogo de Shinobi e Samurai da mesma forma que Odyssey foi um jogo espartano e Valhalla um jogo de Vikings? Mano, eu não sei, entendeu? Eu não sei e se eu jogar o game pra uma preview algumas horas eu ainda não saberei, eu não vou saber até jogar o game inteiro, né? Pra ter ideia de tudo, da lore e tal. Mas assim, assim como muitos amantes da lore eu tenho esse medo de que Assassin's Creed Shadows ele seja mais um Valhalla e mais um Odyssey focando mais no seu tema ali, né? O lance japonês Shinobi e tal do que em Assassin's Creed. Sim, nós teremos uma assassina lá aparentemente que é a Naway e tal, mas até onde eles vão se aprofundar em assassinos ou não eu não sei. Eu estou, assim, torcendo pra que tenha uma profundidade ali. não só nas mecânicas, no fato de ter ele a manoculta, de ser um personagem furtivo, não, eu quero, né? Eu, Kalil, gostaria que eles realmente ali se aprofundassem mais como aconteceu com o Mirage. Teve iniciação, você cortou seu dedo anelar, foi um negócio molindo lá e tal. Então assim, não sei, né? Sendo bem sincero, eu nem sei se o Shadows ele vai ter um dia moderno só pra começar, né? Eu nem sei se vai ter, mas bom, vamos lá. eu realmente torço, eu espero pra que esse jogo dê muito bom, porque se ele não for, eu acho que a Ubisoft vai ter um grande problema nas mãos. Recentemente, por conta do Star Wars Outlaws, as receitas da empresa despencaram, e se um grande jogo da franquia que eles mais prezam e que tem a maior fanbase, né? Também falhar, velho, repito, eu não sei o que vai ser da Ubisoft. Será que vai ser o chacoalhão que eles precisam? Não sei, mas é isso que eu falei há pouco, falta impacto hoje, né? Eu acho que pra empresa dar a volta por cima, eles precisariam, antes de tudo, trabalhar em uma coisa de cada vez, mano. Eles têm um bilhão de estúdios, têm muitos funcionários, mas cada um trabalhando em uma coisa. até existem estúdios que fazem collab com os outros, mas, mano, para todos os projetos, pega essa multidão de funcionários e estúdios, né? Coloca todo mundo pra trabalhar em um único projeto por vez. Não importa quantos anos demore, mas com cuidado, com atenção, ouvindo os fãs, né? Com pessoas ali trabalhando nos testes, pô, não é possível, eu não consigo acreditar que o Star Wars Outlaws, pelo pouco que eu joguei e as coisas terríveis que eu vi e que as pessoas ainda comentam comigo, eu não consigo acreditar que aquilo passou por testers, né? Pela galera ali da qualidade, não é possível, entendeu? Então precisa de carinho, né? Fazer um negócio pensando no que é ou não é importante, impactante pro jogador, deixar de lado esses lances de consultoria, empresa de consultoria e tal, e montar um jogo focado no que é importante, a diversão do consumidor final, a diversão do jogador. Black Mint e o Kong tá aí pra provar que não precisa de ninguém dando pitaco no seu trampo pra entregar algo fudido, viciante, gostoso e impactante, né? Imagina criar novas IPs que sejam completamente diferentes do que já existe no mercado, com uma engine que funcione bem, né? Que funcione bem pra tudo e não só pra ambientação. Cara, seria lindo. Hoje em dia, a gente vê cenários assim inacreditáveis feitos nos jogos pela Ubisoft. Cara, eles são o ápice de cenário, de ambientação. É lindo, é inegável que isso os caras fazem muito bem, bem demais. No entanto, quando nós vemos os NPCs, mano, vocês estão vendo aí na tela, né? Dá um desânimo porque embora até tenhamos hoje uma boa modelagem e textura, né? Nós não temos de forma alguma boas expressões faciais em game. Até em Shadows mesmo, né? Que vocês estão vendo aí com esse primeiro gameplay divulgado e tal, nós vimos que as cinemáticas têm sido, cara, lindo. As expressões faciais nas cinemáticas têm sido lindas. Mas quando nós vemos aquelas cenas como acabou de passar aqui, né? Feitas durante o gameplay, com o personagem falando com NPCs e tal, a movimentação corporal, tanto do boneco principal quanto dos NPCs, os músculos faciais, cara, continuam robóticos. Não sei como vai estar no material final, esse gameplay provavelmente não é o material final, mas se for isso mesmo que a gente está vendo, pior que não vai nem espantar, porque tem sido assim nos últimos anos, mas cara, a gente tem que falar, a gente tem que reclamar, porque, pô, está evoluindo o motor gráfico, está fazendo um monte de coisa, né? Deveria mudar o motor gráfico, mas eles estão evoluindo e tal, então deveria evoluir esse tipo de coisa também, né? Ou estou errado em falar? Comenta aí, né? Com uma engine nova, realmente nova, sei lá, uma Unreal da vida, eu acho que as coisas poderiam começar a se destacar quanto a esse tipo de coisa, né? De expressão facial e musculatura, né? Sei lá, mano, pega uma engine nova, pessoal todo focado por anos em um único projeto, como eu falei, e alguém atento, né? aos que os jogadores realmente querem ver e o resultado disso, na minha opinião, é sucesso. Mano, pra vocês terem noção, recentemente eu joguei pela primeira vez na vida um Splinter Cell, foi o Blacklist, né? Quem viu aqui os vídeos e tal, tá ligado? E embora seja notável algumas mecânicas datadas e tal, mano, aquilo ali é o mais puro suco da diversão, da furtividade. Eu rejoguei, não faz muito tempo, a saga Ezio, Assassin's Creed 3 e até o Black Flag, que antigamente eu não gostava, hoje em dia eu adoro. Mano, o que será isso? Será que jogando esses games antigos eu acabei percebendo que de alguma forma eles têm mais peso, né? Mais impacto que os jogos lançados recentemente? Sim. A resposta é sim. Então hoje, galera, pra finalizar, né? Mantenho aquilo que eu tenho comentado com vocês desde o início do ano e quem já acompanha o canal, né? Há tempos, né? Me desculpa por ficar repetindo sempre isso, mas eu acho super necessário ainda. Não comprem jogos, não compra nada até assistir uma análise ou mesmo uma live do jogo que você tem interesse. Porque só numa live você vai ver sem corte nenhum como o jogo é de verdade. Espera um pouco, cara. Guarda essa ansiedade, tá ligado? Quanto ao Shadows, é bem provável que possamos em algum momento testá-lo antecipadamente por algumas horas pra fazer o nosso preview como foi com o Outlaws. Obviamente, eu vou coletar o máximo de informação que eu puder pra fazer um preview de qualidade como foi no Mirage onde nós fizemos três vídeos no mesmo dia que o embargo caiu e tal. Todavia, atenção, todavia, galera, independente do que for dito lá, não leve em consideração pra compra do jogo. E eu digo isso porque, repito, no meu preview do Outlaws tudo foi legal e empolgante, mas quando o jogo saiu não era o mesmo jogo que eu joguei. Ele não representava a experiência que eu tive anteriormente. Então, a melhor coisa a fazer é esperar a live do produto final, tá? Espera a review, espera a live, aí sim, né? Você vai definir se é um jogo pra você ou não e se é um jogo que tá na qualidade esperada. Entendeu? Eu torço pra que o jogo dê bom, pra que ele funcione, impacte e entregue aos fãs, aos fãs, quem realmente gosta e joga Assassin's Creed de verdade, uma experiência digna. Mas por hora, galera, do meu lado, eu tô bem pé no chão por conta dos problemas recentes que eu comentei aqui e eu espero ser surpreendido positivamente quando a gente receber uma versão de análise pra poder fazer o conteúdo. Se não formos surpreendidos, vocês saberão na review também. Obviamente, independente de qualquer coisa, né? Eu volto a dizer que toda e qualquer novidade do jogo ou da saga, a gente vai estar trazendo aqui no canal pra vocês, né? Pra que vocês estejam sabendo e tal. Fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Eu espero que esse vídeo tenha respondido a todos que ficam me perguntando todos os dias, minhas expectativas pessoais, o que eu acho do momento Ubisoft e tal. Eu tô sendo o mais sincero possível aqui e embora eu já tenha dito tudo isso em lives recentes no canal, como eu falei, eu sei que pouca gente assiste as lives, então com o vídeo provavelmente vamos alcançar mais pessoas e dentre elas, né? As que tinham essa dúvida. Galera, é isso. Qualquer novidade a gente vai estar trazendo aqui e estar falando pra vocês, tá bom? Obrigado pela atenção até aqui. Beijo no coração. Tamo junto. É nóis, valeu! Tchau! 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 Obrigado.